Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao ENEM. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Nossa aula vai ser sobre doenças humanas virais. Então vamos para a aula. Assim como muitos parasitas, os vírus que são patogênicos aos seres vivos. Ao invadirem as células de um indivíduo, eles prejudicam o funcionamento normal dessa célula e consequentemente vão provocar certas doenças. Então, recentemente foi mostrado que o câncer cervical é causado ao menos em partes pelo papilovírus, que causa papilomas ou verrugas. representado a primeira evidência significante em humanos para uma ligação entre câncer e agente viral. No homem, então, inúmeras doenças são causadas por esses seres acelulares. Praticamente todos os tecidos e órgãos humanos são afetados por alguma infecção viral. Então, algumas das principais doenças virais que acontecem aos seres humanos são O resfriado comum, a cachumba, a raiva, rubeula, sarampo, hepatite, varíola, meningite viral, monocleose infecciosa, herpes, codiloma, antavirose, AIDS, dengue, poliomielite, febre amarela, varicela ou catapora. Todas essas doenças ocorrem no homem e são causadas por algum tipo de vírus que vai atingir, pessoal, as células. E assim, ao atingir as células, vai acabar prejudicando o bom funcionamento dela e assim causando essas doenças. Então, os vírus são esses agentes infecciosos que podem chegar a causar doenças. Então, vamos ver uma, algumas mais importantes? A gente vai ver o resfriado primeiro. O resfriado comum pode ser causado por diversos tipos de vírus e é mais propício no inverno, época em que as células do corpo se tornam mais suscetivas a infecções. Os vírus se entalam nas células, na cavidade nasal e da faringe, provocando certas inflamações. A coriza, corrimento líquido pelas narinas durante o resfriado, é consequência dessas inflamações. Além da coriza, pode aparecer outros sintomas, como sensação de secura na garganta, espirros, olhos lacrimejantes e até mesmo febre. Então, esses são os sintomas de um resfriado comum. E a cachumba? Vamos conhecer um pouco da cachumba? A cachumba, ela é uma doença infecciosa causada pelo vírus parmichovírus, que provoca não só inflamações nas parótidas, mas também nas glândulas submaxilares e sublinguais. Na maioria, na maior parte das vezes, a infecção se manifesta na infância, nos meses de inverno e no começo da primavera. Então, essa é a cachumba, pessoal. A transmissão da cachumba se dá pelo contato direto com a secreção das vias aéreas superiores da pessoa infectada, a partir de dois dias antes, até nove dias depois do aparecimento dos sintomas. Raros são casos de reinfecção pelo vírus da cachumba. Em geral, uma vez infectado, a pessoa adquire imunidade contra a doença. No entanto, se a infecção se manifestou apenas de um lado, o outro pode ser afetado em outra ocasião. Então, é bom tomar muito cuidado com a cachumba. Raiva A raiva é uma doença viral vinda de mamíferos, que geralmente é transmitida através da mordida de um animal infectado. O vírus da raiva infecta o sistema nervoso central, causando encefalopatia e morte. Os primeiros sintomas da raiva humanos não são específicos e consistem em febre, dor de cabeça e mal-estar. A medida que a doença progride, os sintomas neurológicos aparecem podem incluir insônia, ansiedade, confusão, paralisia, excitação, alucinação, agitação, hipersalivinação, dificuldade de engolir e hidrofobia, que é medo de água. E a morte ocorre dentro de dias, após o aparecimento de sintomas neurológicos, como a hidrofobia. Então, temos que tomar muito cuidado com nossos animais. Por isso que sempre tem as campanhas da vacinação para quem cuida de cães e gatos, que são os animais de estimação mais comuns dentro de residências. Sempre tem campanhas do governo para vacinação contra a raiva e é justamente por isso. E nós temos que tomar cuidado mesmo, porque a gente consegue evitar esse tipo de doença e até a morte precoce de muitos seres e até de pessoas íntimas a gente, só tomando alguns cuidados, né pessoal? O próximo que nós vamos ver é a dengue. O dengue é uma das maiores preocupações em relação a doenças infecciosas atualmente no Brasil. O estado de São Paulo registrou ocorrência de 78,614 mil casos autotones adquiridos no próprio estado. De dengue em 358 municípios entre janeiro e outubro de 2007, com considerável expansão da doença para novas áreas. É uma virose transmitida por um tipo de mosquitos, a Aedes aegypti, que pica apenas durante o dia, ao contrário do mosquito comum, Culex, que pica à noite. A infecção pode ser causada por qualquer um dos quatro tipos, um, dois, três ou quatro, do vírus da dengue, que pode produzir as mesmas manifestações. Em geral, o início é submetido com febre alta, dor de cabeça e muita dor no corpo. Então pessoal, a dengue, todos sabem que é uma doença que pode matar, chegar à morte. E são coisas básicas que nós devemos fazer para a prevenção dessa doença. Uma delas é o que? É cuidar do ambiente onde nós estamos, ok? É não deixar a água parada, é cuidar mesmo, não deixar o pneu destampado e tudo mais, para que não haja, adquirir a doença da dengue. A próxima doença que nós vamos falar é a Aedes, ou também conhecida como doença da imunodeficiência adquirida. Embora a Aedes seja comumente identificada como doença, na verdade isso trata de uma síndrome. Então é bom a gente diversificar isso. A Aedes não é uma doença, ela é uma síndrome. A palavra síndrome caracteriza um conjunto de sinais e de sintomas que podem ser produzidos por mais de uma causa. Então a Aedes é uma síndrome. O termo Aedes vem da sigla de expressão inglesa actiremodefici, que é que significa síndrome da imunodeficiência adquirida. É causada por um grupo de vírus chamado HIV, que invadem certas células, alguns tipos de glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa do organismo. Então pessoal, a única coisa que nós devemos fazer para não adquirir essa síndrome, o HIV, é apenas fazer sexo seguro, sexo com camisinha. Prevenção e tratamento de doenças virais. Como que a gente faz isso? Devido ao uso de máquinas das células hospedeiras, os vírus tornam-se difíceis de matar. A mais eficiente solução médica para as doenças virais são até agora as vacinas, para prevenir as infecções e drogas que tratam de sintomas de infecções virais. O paciente frequentemente pode antibióticos que são inúteis contra os vírus e se abuso contra infecções virais é uma das causas da resistência a antibióticos em bactérias. Disse que às vezes que a ação prudente é começar com o tratamento do antibiótico enquanto espera-se pelos resultados dos exames para determinar se o sintoma do paciente são causados por uma infecção de vírus ou de bactéria. Então pessoal, a automedicação não é bom. Apenas se mexe, só se medique se o médico recomendar. Tá pessoal, então eu coloquei aqui para vocês uma forma do jeito que pega e como não pega. AIDS principalmente, as DSTs, então sexo sem camisinha, oral, vaginal, pega. Compartilhamento da mesma ciringa, agulha também pega. E a mãe infectada pode passar a HIV para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação. Como que não pega? Sexo com camisinha, beijo, masturbação A2, suor e lágrima, aperto de mão, compartilhamento de talheres, além disso, piscina, banheiros, pelo ar, doação de sangue. Assim não pega AIDS. Então pessoal, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá.